É, gente, eu tô aqui. Vocês sabem que eu tava me cuidando em casa, mas... Tá todo mundo na mesma situação. A fila... A gente não sabe pra onde vai. Só que o rapaz ali... A gente percebeu ainda agora, ele veio buscar alguém que já tava quase desfalecendo. Não existe ainda nenhum critério na fila. O que ele falou pra gente ter paciência, que lá dentro tem gente morrendo. E a gente tem que esperar aqui. O que esse senhor acabou de falar é que ele só queria uma organização na fila. O que o senhor gostaria de receber aqui? Não, é uma organização que não tem organização. Não tem organização, é uma pré-triage. Pra fazer uma triagem de quem tá em uns quadros, os piores, tudinho. Pra depois fazer a triagem lá dentro, pra não criar essa aglomeração. Calma. Tem muita gente, tá? Calma. Você falou que lá dentro tem gente morrendo. Calma, calma. Calma, tá? Vai todo mundo ser atendido. Por que ainda não há uma triagem? Mas tá tendo uma triagem. Nós estamos de domingo a domingo. Vocês estão vindo buscar na fila os mais graves? Não, não. Estamos de domingo a todo mundo, tá? Todo mundo vai ser atendido, tá? Não, foi isso que a gente viu agora há pouco. Graças a Deus até eles levaram o caso que parecia mais grave. Gente, divulguem. O que todo mundo tá querendo aqui, na verdade, essa é a única opção. A gente sabe que as UPAs não tem médico, não tá funcionando. Então, assim, a gente tá tentando se manter calmo, mas a gente sabe do que tá sentindo, né? Mas o que a gente busca é pelo menos o mínimo de organização pra que todo mundo seja realmente atendido. É difícil. Torçam pela gente. Torçam pela gente, tá? Torçam pela gente.